Oi galerinha do meu canal, meu nome é Giovanna e eu estou aqui para gravar um vídeo bem, bem, mas bem legal gente Eu vou mostrar os brinquedos que meu irmão ganhou, mas de uma forma diferente, brincando e acompanhe todo o vídeo Então, um, dois, três e vai lá ver! Vou mostrar os brinquedos! E aí, eu vou mostrar o meu irmão! Eu estou falando sobre a lição do vídeo E aí, eu vou mostrar o nosso canal! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal